A partida iniciou com a equipe da casa pressionando na busca por abrir o placar. O Marreco cresceu no jogo e deu trabalho para o goleiro da casa. Mesmo assim, a disputa foi ao intervalo sem alterações no placar. Na segunda etapa, o Corinthians seguiu pressionando, mas Gonzalez aproveitou o contra-ataque e abriu o marcador, 1 a 0. O time da casa reagiu com o Luizinho após driblar goleiro e marcar o empate. As duas equipes continuaram tentando a diferença no marcador, mas a partida terminou em 1 a 1. A gente criou, aí tivemos clara a proposta de defender, aí criamos algumas oportunidades, achamos o gol. E a gente sabe da força do Corinthians aqui dentro, a qualidade individual de muitos atletas. Tomamos um gol ali no momento que eu acho que a gente estava legal, mas a equipe conseguiu manter o equilíbrio emocional, justamente que às vezes a gente fala assim, dá um chutão, aí os caras acham feio, a gente fala dá um chutão. E isso eu aprendi com o Fernando Ferretti, que Deus o tenha. Então às vezes o cara está ali e cala a bola e dá um chutão, mas são seres humanos, são passivos de erros, mas o importante é a gente somar ponta.